E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo da série Top Designers E eu vou falar daquele que certamente de todos os designers do mundo de jogo eletrônico, de jogo de tabuleiro, do que for É o que mais ganhou dinheiro do Fabrício Senhores, uma salva de palmas para Richard Garfield Esse cara, meu irmão, esse soube ganhar dinheiro Não tenho a menor sombra de dúvida de que todos os que eu falei até agora, e os que eu vou falar para frente também É o que mais soube fazer dinheiro com jogos analógicos Mas antes de eu me empolgar, vamos falar um pouco da história dele Richard Garfield é americano e nasceu em 26 de junho de 63, na Filadélfia, Pensilvânia E ele era um professor de matemática, estava ali na boa e tal, e começou a fazer jogo e criou nada mais nada menos do que o Magic the Gathering O maior jogo de trading card game do mundo Ninguém até hoje conseguiu chegar perto do que o Magic the Gathering fatura Só para vocês terem uma ideia, lá na década de 90, cara, o Magic chegou a pagar mais prêmio para quem ganhava os torneios do que os campeonatos de xadrez Era considerado o jogo intelectual que pagava melhor os seus competidores E é óbvio que o pobre Fabrício, um adolescente ali quase virando adulto, sonhava em jogar Magic e ganhar dinheiro com isso Mas nem só de Magic the Gathering vive o Richard Garfield, né? Óbvio que ele fez alguns outros joguinhos ali para ganhar um trocado Para fazer um nomezinho, para ter uma estantezinha diferente dele E eu vou falar aqui sobre os jogos que eu gostaria de jogar, o jogo dele que eu não gosto, que eu tenho, acho que muita gente já sabe qual é E quais são os meus jogos preferidos dele Mas antes de começar, eu quero agradecer a todos os apoiadores do Aftermath no PicPay Que fortalecem imensalmente com a nossa criação de conteúdo E lembrando que se você quiser se tornar um, é só ir no PicPay, procurar por AftermathBG Escolher um dos três planos que já ajudam a gente absurdamente E lembrando que todo mês também tem sorteio para quem é apoiador do canal Tem cupom de desconto em loja, tem bolsa da turnos, tem um monte de coisa maneira Então vá no PicPay, procura a gente e colabora Tem os nossos patrocinadores, a Stand42, que é uma loja física e virtual Então você pode ir no site dele agora, comprar o seu jogo que o Lucas vai embalar bonitinho e despachar para qualquer lugar do Brasil A turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês para os apoiadores Porta-dado de couro que não rasga Caneca, camisa de jogo de tabuleiro Um monte de coisas relacionadas ao nosso mundinho De uma qualidade absurda E a Gorila 3D, que imprime um monte de componente para deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link para todos eles Vai lá dar moral para quem dá moral para o canal Então já é de papo e vamos começar essa lista Como sempre eu começo pelo jogo que eu não gosto daquele designer Na verdade, não é que eu não goste Mas nunca vai ser uma opção minha Vocês nunca vão me ver pedindo para jogar esse jogo Eu já ganhei deck com o meu nome Tem amigo meu que tem uma coleção gigante Tem amigo meu que tem coleção gigante E está bolado querendo vender por duas armariolas Porque viu que a Prada não foi para frente Mas enfim O jogo que eu estou falando é óbvio que é o Keyforge Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro Que eu acho o jogo sensacional na concepção dele Essa coisa de não ser um deck igual O trabalho que os caras tiveram Para montar esse esquema de nunca ter um deck igual no mundo O formato, a combinação das cartas são diferentes em todas elas Isso já é para bater palma Já é para achar sensacional Eu acho essa experiência muito maneira Só que O gameplay dele Cara, eu não consigo entender Você não ter chance Contra determinados decks Não sei porque A minha carga do Magic Que é aquele melhor de três Onde você usa o sideboard entre um e outro Então você vai botar cartas que sejam mais úteis Contra o deck do adversário E isso Permite Uma reação Permite uma competição Eu vejo as experiências dos campeonatos de Keyforge E meu irmão Se o deck que estiver do outro lado For um deck completamente Counter do seu Acabou, cara Você não vai simplesmente fazer nada Eu já cheguei a conversar isso com muitas pessoas Muita gente discorda e tal Mas eu pego toda a experiência que eu tenho no Magic Desde 94 jogando no Magic 95 Que eu jogo no Magic Para poder falar sobre isso Então eu preciso Quando você entra num cenário competitivo Uma coisa é você jogar casual Outra é você estar num ambiente competitivo E quando você senta Bota um deck E você com esse deck Não consegue responder a altura O seu oponente Não porque você não sabe jogar Porque as suas combinações de cartas São completamente Ao contrário do cara O cara vai estar com tudo preparado Para acabar com você É uma composição de deck Não é de Habilidade de pilotar E isso é uma parada que me afasta absurdamente O Campeonato Brasileiro Que teve no final do ano passado Eu conversando com o pessoal da Galápagos Eles me contaram que o formato era o seguinte Tu chegava num evento Tu ganhava três decks E tinha que jogar o evento com aqueles três decks Eu já achei isso maneiríssimo Porque o cara não ia trazer aquele deck Que ele pagou 350 reais 500 reais Que é boladão Que é cheio de número lá Bonitão E vir pro evento com ele O cara tinha que aprender a jogar Com os decks que ele pegou ali na hora E três decks diferentes Tá? Uma outra coisa que é a maneira no competitivo Que é o lance de você poder ver Quais são as cartas que cada um tem Se você é um conhecedor Das cartas, né? Da literatura toda Do Keyforge Você consegue se preparar pro que vem Mas se o cara tiver com o deck do teu lado Que seja mega preparado pra destruir o teu Acabou Você não consegue fazer mais nada Então agora eu vou começar a falar Sobre jogos que eu gostaria de jogar E pra começar essa lista Eu vou falar do Android Netrunner Mó galera fala absurdos desse jogo Fala que ele é sensacional Só que é um jogo que eu me mantive afastado Porque ele é um living card game E eu não vou ficar comprando Vários pacotinhos Pra tentar montar os decks ali Por mais que você saiba o que vem em cada pacote Então eu fico aí Na expectativa de conseguir Algum amigo aí Que tenha decks montados Decks competitivos Pra gente poder sentar e jogar E eu conhecer esse jogo E todo mundo fala bem dele O próximo da lista é o Vampire The Eternal Struggle Eu tive carta pra cacete dele E nunca consegui jogar Eu vendi tudo antes E agora tá mó modinho Um monte de amigo meu jogando essa porra por aí Vai me dizer que não é pra ficar puto Mas enfim Ele tá vindo pro Brasil Pela conclave Eu vou ver se eu consigo arrumar Algum deckzinho aí Pra jogar com meu amigo Kaká E ver qual é O próximo da lista É o que me deixa mais puto De ainda não ter experimentado É o Robô Rally E por que que eu falo isso? Porque o Henrique Que é meu amigo Joga comigo toda semana Tem e adivinha Se eu já joguei ele ou não É claro que ele nunca levou Na fiel pra jogar E o Robô Rally Tem toda uma mística Porque era o jogo Que o Richard Garfield Queria vender Antes do Magic Só que a Wizard of the Coast Falou Pô não Você não quer isso não Tu não tem outra coisa aí Aí ele mostrou um joguinho De cinco cores lá Os caras viram e falaram Meu irmão É esse que a gente vai lançar E o Magic foi E dominou o mundo E o Robô Rally Ficou com aquela coisinha Deixa que até que daqui a pouco A gente publica E isso Vem pra reforçar O que eu falo Pra uma porrada de designer novo Aí quando me encontra em evento O seu primeiro jogo pensado Talvez não seja O seu primeiro jogo publicado Cara E foi isso O Richard Garfield Não pensou no Magic Ele tinha o Magic ali Tinha o Robô Rally O Robô Rally Que era o jogo Que ele queria vender Ele chegou lá E o cara falou Não quero não Mas tem outra coisa Tem esse aqui Aí o cara pegou aquilo Vendeu E o que que é o Magic hoje Cara Domina o mundo Então ó Além de eu ficar puto Por não jogar o Robô Rally E você que é designer novo Fica ligado nisso Agora vamos começar A falar sobre os jogos Do Richard Garfield Que eu gosto Começando a lista King of Tokyo O King of Tokyo Ele entra naquela lista De jogos que eu falo Que são jogos honestos Que são O jogo propõe aquilo E ele te entrega O que ele propõe Então é um jogo fácil Regras simples Ótimo pra se jogar Em família Com muita sorte Envolvida com Rolamento de dado E perfeito Pra quem tá entrando Num hobby Então ele é um family game Um gateway E que entrega O que promete Tá certo Que ele não pode Estar no gosto De muita gente Ele não é um jogo Porra Mega top Com a pontuação alta Nada disso Mas ele é honesto E eu gosto De jogos honestos Então King of Tokyo É um jogo Que se todo mundo Chamar pra jogar Eu vou sentar e jogar E vou me divertir Porque eu acho maneiro E não vou negar Que eu tô seco Pra conhecer a edição Dark Que são lá fora Que é com os monstros Marboladinha O próximo da lista É o 2.0 Do King of Tokyo Que é o King of New York Eu já fiz parte De um time Que achou Que o King of New York Era elevar O King of Tokyo A uma posição De que Tipo Não era necessário Ah O King of Tokyo Ele é bom Por causa dessa simplicidade Eles complicaram O que era simples E me entregaram Uma coisa mais complicada A altura Concordo um pouco Com isso Talvez eles tenham Dado um passo Tipo assim Ah Vamos deixar Mais complexo Vamos deixar Mais difícil Vamos deixar Com mais coisinhas E não tenham executado Isso muito bem feito Mas eu curto A ideia De invadir Nova York Eu curto A ideia De você espalhar Os exércitos De você ter os exércitos Pra você ir destruindo E ganhando pontuação extra É uma nova linguagem Daquilo Não chega a ser tão bom Como por exemplo Criando um comparativo Entre o King Domino E o Queen Domino Os dois Estão ali juntos Esse aqui é perfeito Pra quem está começando O Queen Domino É um patamar a mais De entendimento O King of Tokyo Não chega a ser um patamar a mais Pra mim Ele é uma outra forma De se jogar O King of Tokyo Não tão simples como Não tão assim Adaptável Pra novos jogadores Mas que pra mim Cumpre o papel O próximo da lista Dificilmente você conhece É um card game Que foi lançado Na década de 90 Logo depois do Magic Mas que não vingou Que é o Battletech Card Game Eu sempre fui fã Do universo do Battletech Eu tinha a caixa básica Estou correndo atrás Pra ter a caixa básica Nova Que saiu Com miniaturas de plástico Eu jogo O Mac Warrior Mercenário No computador De montar ali A sua campanha A sua lança Com seus robôs Eu acho muito maneiro Eu sou fã Desse universo Quando saiu O card game Eu fiquei de olho Grande e absurdo Comprei Porro Starter Booster e tal E ele tinha um conceito Diferente Porque no Magic Você morria De várias maneiras Por pontos de vida Ou por library death No Battletech Card Game Você só morria Por library death Que as cartas Eram seus recursos Quando acabava a carta Quando você tomava dano Você tirava a carta Do seu baralho E o jogo acabava Só que ele Como todo card game Colecionável Que não só naquela época Mas como hoje em dia Tenta entrar no mercado Não consegue Porque o Magic Já está estabilizado Então o Battletech Ele junto com o outro Que acho que era Netrunner Que tinha sido na época Também Que também é do Richard Garfield Mas esse eu não tenho Nem vontade de jogar E eu vi uma vez Uns amigos meus jogando Lá na década de 90 E depois nunca mais vi São dois card games Que foram atropelados Eles não conseguiram se manter Por causa do Magic E eu tenho uma saudade absurda Eu acredito que ainda Tenho ele aqui Em algum lugar Nesse mundo Que é esse armário aqui Se eu achar Eu vou separar as cartas Um dia E vou botar Uns vídeos aí Na live Para mostrar para vocês Porque é um look Que eu gostava bastante O próximo da lista É Bunny Kingdom Muita gente diz Que você não pode falar Sobre um jogo Jogando ele só uma vez Eu discordo Quando você joga Na primeira vez Você já pode saber sim Se aquele jogo Vai te agradar Ou se aquele jogo Vai simplesmente Não vai mais ver mesa Com você Você pode fazer isso Você pode ter esse sentimento No primeiro Mas o que eu acredito é Se você jogou pela primeira vez Num ambiente Que não estava muito agradável É bem provável Que você não goste desse jogo E pode deixar De jogar um jogo bom Por causa disso O Bunny Kingdom A primeira vez que eu joguei com ele Foi num lugar Mega barulhento E com calor absurdo A mesa era sensacional Era uma mesa Ludo Table As pessoas que estavam jogando comigo Eram pessoas sensacionais Estava eu, Leandro Zombie Cacá e Davi Coelho Se eu não me engano O Coelho trouxe da Gencom Então a gente dividiu a mesa Nós quatro juntos E jogamos Só que o barulho que estava Era o Castelo das Peças Quando era na Tijuca No subsolo do restaurante Um barulho infernal Calor Então tudo isso Fez com que eu falasse Caraca Bunny Kingdom Porra Chato pra caraca Tá, vamos acabar logo Isso aqui e vou embora Quando eu joguei a segunda vez Aí já fui com a Fiel Com o ar-condicionado Depois eu joguei a terceira Uma quarta vez Na Estante 42 Com o ar-condicionado Refrigerantezinho Companhias maravilhosas também O jogo brilhou pra mim Eu acho muito bacana Esse lance De você ocupar o tabuleiro É um desafio muito grande Você fazer a prospecção De como vai ser a evolução Do seu reino Do seu kingdom ali E esperar a combinação Das cartas Porque se já saiu Não vai sair de novo Então você fica Meio tenso com aquilo Eu acho ele bem interessante É um jogo que veio pro Brasil Não vi um hype muito grande Em cima dele Eu tenho Tá na minha coleção Dificilmente eu vou vender Eu gosto muito de jogar ele E o último Não podia ser diferente Né Eu acho que é o jogo Que eu posso chamar De um grande amor Da minha vida Que é o Magic the Gathering É um jogo que eu fiquei Quase 20 anos sem jogar A minha última partida valendo Eu acho que foi no final de 98 Porque eu comecei a trabalhar No final de 98 Foi quando eu parei de jogar Magic Porque não tinha mais tempo E depois eu entrei pra faculdade Então é bem provável Que a minha última partida física De Magic Tenha sido em 98 Eu fiquei 20 anos longe Só olhando Só vendo Tentei ver o Magic online Não consegui Eu sempre gostava de dizer Que eu era um ex-jogador de Magic Em recuperação E que eu tinha que ficar longe Porque eu tinha certeza Que se eu voltasse a jogar Ia dar problema Aí anunciou o Magic Arena Porra Era só botar um íconezinho Dar dois cliques Jogar Não precisava acordar cedo Pra ir pra torneio Não precisava ir à noite Pro centro do Rio Pra jogar torneio Ter carta e tal Era só jogar no computador Estalei Aí veio o combo Eu fui pra um churrasco De um amigo meu E tinha um pessoal Jogando Magic Aí eu sentei Joguei Magic Pior, eu joguei Magic E ganhei dos caras Os caras estavam jogando ali Um bom tempão Me deram um deck Lá eu vi com o deck Joguei e ganhei Os caras Caralho Falei Meu irmão, tá no sangue Eu joguei muito Magic É um jogo que não tem só uma carga Lúdica de jogo Tem uma carga emocional muito grande Porque eu fiz vários amigos Com o Magic Eu tenho grandes amigos meus Que jogam comigo até hoje Jogo do Traboleiro Que foram meus amigos Lá atrás Na década de 90 Quando a gente sentia um puto Que a gente juntava dinheiro Pra tomar suco Na padaria Sacou? E hoje, porra Todo mundo aí Com apartamento Viajando Trabalhando Acabou uma faculdade Todo mundo com uma certa grana Pra poder ter uma vida Um pouco melhor Do que a gente tinha lá atrás Então eu trago muito Essa carga O Magic Ele me lembra muito Um momento muito fora Da minha vida Onde eu tive grandes amigos Que são Muito deles São meus amigos até hoje Amigos que me apresentaram Um Hammer 40k E o Hammer 40k Me apresentou Novos amigos Então por isso que o Aftermath Fala muito sobre isso Sobre usar os jogos Pra fazer amigos Eu fico muito puto Quando eu ouço alguém Falar Eu não jogo pra fazer amigo Amigo eu faço Eu saio pra beber Isso me dá uma raiva absurda Cara Eu fico muito puto com isso Porque eu fiz vários amigos Que são meus amigos Até hoje Por causa dos jogos E o Magic the Gathering É um responsável Absurdo Por esse meu pensamento Então rapaziada A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Coloca aí nos comentários Qual o seu jogo preferido Do Richard Garfield E eu vou trocar uma ideia com você Se você é novo por aqui Já se inscreva no canal Curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Beijo Forte abraço Usa a máscara E não esquece Que a gente faz live Todos os dias Na Twitch TV Até mais